Olá pessoal! Olha o temos que temos, sim, IS-10, Nordics. O que acontece? Eu não tenho no meu canal nenhuma gravação de IS, mas eu sou uma pessoa que já jogou todos, tá? O 1 e o 2 eu joguei muito pouco, não lembro quase nada, mas eu joguei bastante o Origins, Telgana, Celceta, Seven, nem tanto, acho que eu joguei uma ou duas vezes no máximo e correndo. Mas eu gosto bastante de IS por causa do Adol e eu acho que, como eu sou fã de JRPG de ação, IS é uma escolha extremamente comum, né? Eu tava mexendo no sistema e ele tem muita coisa com relação a melhoria gráfica. Eu vou ver, adicionou Furing? Não, não precisa não. Eu vou ver como é que vai ficar. O que é isso, gente? Quando surgiu, as pessoas são todos livres. Onde ainda não há nada de abertura. O que é o adulto nessa novela do livro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falei? É ele adulto. Aí, olha, eu tenho sérios problemas com o que a Falcão tem feito com... Com... Isso. E eles estão inventando um livro onde não tem. Tipo, ah, Adol escreveu um livro com 18, depois com 17, depois com 25. Não, não, eu lembrei. Tinha um com 23 também, sabe? Ah, o que é isso? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não sei. Não sei. É isso, Adol. Não sei. Adol, Adol, um doggi, um doggi... Também não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É, Adol. É, estou relativo de verdade. É, é, Adol. Ah, Adol. É, o Doggi. Você está aqui. O que é isso? Não sei. É, tem que ficar. Mas é que você pode ver a terra tão perto do mundo? Mas... O que é que você pode acreditar agora? Mas o que é que você pode acreditar? Isso é verdade. A professora Flare já viveu na Terra, não é? E? Você pode acreditar que você pode acreditar? É verdade. Você pode acreditar que você está na terra. O que? O que é que é isso? Isso é uma habilidade do Adol. Mas cuidado com cuidado. Mas o que é isso? Quando eu encontrei a flor, eu acho que é muito feliz. Ha, ha, ha. Eu acho que eu tenho certeza que eu tenho certeza. Bem, eu tenho tempo para chegar a Selçeta. O que é isso? O que é isso? Que loucura, que babado. Meu filho, tu tá com quantos anos nessa aí, cara? Sinceramente, deixa eu ver se eu consigo ver. Journal Adventure. Prólogo, help? Não, eu não quero help. Eu quero saber quantos anos o Adol tem nesse jogo. Não fala. Mas pela cara, quem parece tá 18, 19. Então, mano, ele tá indo pra ser celta. Ainda tá com uma pessoa de Ys aí. Ys é um local acima do céu. É onde as deusas ficam, as deusas gêmeas. Que loucura. Ai, gente, que porra de cabeça. Eu esqueci tudo, eu não lembro mais como é que funciona. Não, eu não lembro mais como funciona, não. Não é o jogo, é a história. Eu tô confuso onde ficam os livros, um atrás do outro. De qualquer forma. Só sei que, mais uma vez, temos o Adol num barco. E, provavelmente, o barco vai afundar e ele vai cair em um lugar que não deveria. Como se sim. É o Adol, né, gente? O Adol, se ele não afundar um barco, ele não é ninguém. É... Eu queria dar uma olhada. Olha só. Nossa, rapaz, tem muita coisa. Que legal. Aqui, nos graphics. Oh. Martard Super Sampling, Space... Que porra são essas, Jesus? Não sei o que são. Ah, mas parece bonitinho, não parece? Claro que estamos indo para ser celta. O que a gente acha lá? Uma nova aventura. Oi, tio. Acho engraçado que, por exemplo, em céu celta, no jogo, ninguém não falou nada sobre ter tido algum problema ou uma outra coisa, entendeu? E é isso que me estressa. Não quero falar com você, não quero falar com ninguém, não. O que? Nossa, o cabelo é tão vermelho, isso é. Ah, o burro. Fala, tu. Sim, eu já derrubei mais barcos do que você tem de mim, mentira. Pode ser. Haha, é verdade. Ou seja, não sei se você conhece, mas... ...mão logo, eu me lembro. O que? Eu... ...山? Não, tipo de島, né? Olá, pessoal! Eu sou o Víctor Lassar. Hoje é o seu nome do Adamas. Obrigado por você. Obrigado por você. O Beira. O Beira. Ah, se eu não me engano, o 10 era o aniversário, não é? Agora, o tempo está bem. Onde está o marido, você pode ver um monte de島 nas ruas. Onde está o marido, Selcetama? Onde está o marido, Selcetama? Onde está o marido e o marido, você pode se divertir. Entendi. Vamos lá. Vamos correr. Ih, mas eu estou querendo fugir alguma coisa. Talvez tenha piratas. O Beira. O Beira. E aí, Adol. Você, antes de chegar a Estéreo, tinha que ir para a Estéreo, tinha que ir para a Estéreo. Você falou que estava procurando por um arquitetólogo oeste... Antes de vir para a Estéreo. Talvez... O que... Caralho. Muito próximo. Opa, o povo está correndo, hein? Já sabem. A merda. Hum, ali, ó. Sabia. É viking. O tema é viking. Por isso que o nome é Nortex. Eles vão tentar roubar o nosso barco. Quer ver? Aí, a gente vai meter a porrada neles e vai todo mundo ficar sem... Ai, meu Deus, a menina. É, assim, vamos lá. Aayun, em duro. Aayun, em duro em poder. Aayun. Aayun. Qual é esse? Aayun. O grande que Deus deu para o nosso padre? Aayun. Que aayun! Que aayun... Que o nome é Nortex. Aayun! em dia, arroa. Ma... masaca... Ka... Ka... Kaizuku! Kaizuku! Tadinhas! Se você for um ataque de uma uma mão... Tadinhas! O Doggy, ele está na parrada, tá? E ela... Então ela está falando por quê? Eu estava com medo! Ah, é um ataque! Tá bom! Nossa! O ataque... Tá... Tá rapidinho, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, cara! Não me importa o que você está fazendo... Não me importa, mas... Pega ele! Ah, vem, vem, chata do caceta. Segura o RT para dar guarda. LB Evasion. LB Evasion. LB Evasion. LB Evasion. Oh, está saindo. Boa, Adol, você largou tudo que você pegou nos outros lugares e aí você peirada, cara. Vem na mão, então. Vem na mão, então. O meu Deus. Vem para atacar os mercenários para poder pegar o capitão, mas ele é um passageiro, então eu não quero matá-lo. Entendi. Isso é um海賊? Vamos, vamos. Víctor Rassar. Onde? 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 Ah, ele tem que pagar para poder passar. Espere, espere, espere. Não estou de novo. 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 Tadinho. Você também tem que pagar. Se você conseguirá um ato de novo, você não pode conseguirá um ato de novo. Não estou de novo. Não estou de novo. Ele está caralho. Você, não estou de novo. Você não é um reiador. É um reiador de barata. Não está de novo. Não. Duas reiador de barata. Ah, que legal. A gente deixou o capitão morrer. Que divertido, Adol. Que divertido, Adol. Eu não estou gostando dessas bordas pretas embaixo e em cima. Ai, que coisa feia! Esse Falcon Presents e Stem Nordics é feioso demais. Hum! Gostoso! Eu acho que o meu... Nossa, o jogo está fazendo o meu... Avatar... Travar? Travou de boca aberta! Opa! Muito gostoso! Tchau, Tchau! Agora sim, tá bonito. Ih, voltou. Rapaz, eu não sei se foi a renderização da cutscene, mas ela acabou com o meu avatar. A CIDADE NO BRASIL 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 informativo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem como correr, não? De onde casa? Então vamos lá, vamos lá pra fora. Nossa, ele abre... De novo uma mulher falando no ouvido dele. O que foi, Adol? Coelho? É... Bem, é o exterior, então... Então, vamos lá. Adol, não é só um ataque, não é só uma cidade. Então... Tá acontecendo, mas... Durante a... Deixa eu ver se eu posso diminuir alguma coisa. Durante as... Mexer não, tchau. Durante a... Ah, isso já... Isso já mexeu, já melhorou, aliás. Acho que o meu... Meu avatar já... Rapaz! O jogo tá tão pesado assim... Nem parece. Não muda nada essa porra. Cadê? Botou um... Botando quatro e oito, não muda nada. Não muda, não pareceu mudar, não. Ah, olha... O nove, você podia subir nos telhados, fazer o que você quisesse. Agora... O que foi? Tem coisa maior... Aqui? Fala tudo. O que é que eles estão tentando imitar, cara? Que sotaque horroroso. Meu Deus! O que que o povo tá com cara branca e o corpo... Queimado. Já o segundo. É. Ah, 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 ah. No, man, no... Não, não. Que quinta. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Muito bom, meteram um cara fingindo ter sotaque hispaniano, né? Vamos liberar o mapa, oh um gatinho, eu saio, tá contigo, o que você quer? Eu acho engraçado como o Adol é basicamente o único personagem de toda isso, que tem cabelo vermelho, você acha roxo, você acha azul, você acha tudo, mas vermelho ele é o único. Roxa, azul, verde, até branco, mas o boy, o boy de cabelo vermelho é o Adol, sempre, sempre foi e sempre será. O boy de cabelo vermelho, ah, tem uma outra ali, que apareceu no início. O que eu falei? Você é o cabelo vermelho. Oi, o que foi? Tá tudo bem? Você, você, eu não sei o cara, mas você acha que é o cliente de Adamasgo? Tudo bem? Você não está com medo? Eu vou falar de novo, desculpe. Eu não sei o que eu vejo, mas eu não sei o que eu vejo. Ficou cinco minutos e já foi morto. Bem captada. É outra também que está com a cara branca. Gente, será que foi a forma que eles fizeram o shading? Que loucura. O que está fazendo aí, sua doida? Olha aqui, essa criança aqui vai ser importante depois. E aí, já arranjou um emprego? Eu vou continuar desempregado por enquanto. É, esse jogo se passa logo depois do 1 e 2. Ai, meu Deus, Falcon. O Dog falando. Você não teve um acidente de barco e foi parar em Astéria? Não, não, não. Fala mais não. Eu não quero ter problema com barco, não. Pior que é assim, se eu não me engano, em Celsetta, ele também tem um problema com barco quando chega. Então, e é engraçado que vira e mexe ele acaba perdendo memória, né? E fica desmemoriado porque ele tem problema com barco, mete a cabeça para o lugar. E aí, a gente passa o jogo tentando lembrar quem ele é. Tipo, ele só lembra o próprio nome. É, Adon. Não, fora isso. Eu posso entrar aqui? Posso. Oi. Ah, clínica. Oi, tio. Tudo bem? Fala com a Alice. Com licença. É outro de cara branca aí, ó. Pode falar. Gostei do estilo do povo daqui, sabe? Não as mulheres, os homens. Não, você não, velho. Você tá usando roupa feia. O que é isso? É a escola? Não, é o senhor prefeito. Senhor prefeito, senhor prefeito. Bom, dentro da... O que você falou? Ah, nossa, esse é um vermelho, um cabelo bem vermelho que você tem, né? Não me diga o filho da mãe. Socorro. Qual foi? Tá bebo, né? Sempre tem um bebo. Bebim, bebim. Tadinha, é sempre os caras de cabelo roxo. Não, não quero saber, não. Vamos pegar um negócio. Cadê? Não tinha um negócio aqui. Aqui, aqui, aqui. Ali, cara. Pega. Aqui, ó. Aqui. Pega. Pega. Oh, meu Deus, água. Oh, caraca. Você, hein? Porra. Não tem que ir a frente. Não tem que ir a frente, né? Nossa. Falou até demais. Creio. Vamos lá. Olha, 600 de gols por dia. Olha. Olha. Você é um jogador de jogador. Você não vê o cara que eu não vejo. Mas eu não vejo o cara que eu tenho. Eu sou o Glenn. Você é o nome? Adol. Entendi. Você é o Adol. Você é um jogador de jogador. Você é um jogador. Você é um jogador. Você é um jogador. É isso aí, né? E... Eu acho que eu não sei. Eu acho que você está me preocupando disso? Eu acho que antes era um pouco mais difícil, mas... Eu não tenho necessidade de um grande poder para o Tchou-Tchou. Eu acho que o Tchou-Tchou não tem mais dinheiro. Eu acho que o Tchou-Tchou não tem mais dinheiro. Eu não tenho medo, mas o Tchou-Tchou não tem mais dinheiro. Tão sem dinheiro é por causa dos nórdicos. Ah, vamos lá, né? Tchou-Tchou! Você é um bom cara, né? Mas, agora, o Tchou-Tchou está ali, então... Vá no dia de amanhã. Esse é o meu avião, mas... Vá, jovem! O Tchou-Tchou está esperando você! Ele deixa a barriga dele de fama. Cara, garota. Caraca, já o quê? Todo jogo tem que ter uma mulher falando na cabeça dele. Mas que coisa! O que? Que... O que? Tchou. A roupinha do lado ou... Tá, né? Ok. Quem sou eu, né? Vai falar qualquer coisa. Ah, é uma musiquinha! Na... Pô, caralho! Nada! Passei e levo. Vamos levantar? Nossa, quando eu só levo 4. Tá boa. Mapa Inventory. Não tem nada, né? Pior que eu vou ter um chip, né? Pelo que eu fiz, quem sabe? Tá bem no... Ah, o Journal. É o que eu sempre uso. Vamos ver esse game. Oh! Falei que o bicho ia levantar. Rapaz, se relou e tudo. Que loucura! Ai! Meu Deus, o bicho é imortal! Eu sou um剣o. Eu não quero ouvir. Você possa ouvir? Você pode me ouvir, hein? Alô! A força! Coloca a mana no seu ataque para ver se mata. Meu Deus, está pegando fogo, bicho. Segura o RB e aperte qualquer. O RAID SLASH ali. Clássico do clássico. Toma! Toma! Agora explodiu. Alô? Ahn... O que é você? Desculpe, Sai. Meu nome é... Lila... Você... Lila... 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 Ela está em outro lugar, então, pelo visto. Vou ter que achatar o Lila. Lila... Mãe... Lila... 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 Pronto. Meu Deus, lá vem. E dois lua. Todo mundo foi trabalhar só para ser vagabundo, Adol. Você que é vagabundo, Adol. Adol, você é vagabundo, vagabundo. O que é isso? Que loucura. Que loucura. Que loucura. Adol. Ali. Percebemos uma carta com seu nome nele. Alguém me mandou carta? Vamos ver. Estarei te esperando na praia. A garota vai sair da cidade para pegar flor. Vamos lá. Pediram para eu ir para a praia. Vamos voltar para a praia. Quem pediu para me encontrar na praia? Quem pediu para a praia? Olha quem é! Achei que você fosse aparecer sozinha. Minha senhora. O que você queria? Eu preciso checar um negócio. O que, minha senhora? Não tem muita dúvida, mas... O que é que eu pensei? Ainda não sei o que, minha senhora. Ah... Não sei o que... Ainda não sei o que. As pessoas não fizeram um negócio de guerra, meu filho. Você vai precisar de uma senhora! Do que eu quero dizer? Ah! Escolheu! Que isso é isso? Que? Toma, 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 toma Ai! E ela me chutou? Mano, a força... Como é que você fez isso? Se você tiver... Quando o Adamas Goa usamos... Lila? Eu não sei, né? Para nós, a mana é uma força que não tem forma. Se você puder vencer a vencer, você pode usar o seu poder. A única coisa que você escolheu, você pode usar o seu poder. que é T, porque é do dos deuses, do povo... Ah, pelo amor de Deus, eu fico impressionado. Como ele cai na ilha, consegue o poder, ele sai da ilha e larga o poder para lá. Tá achando que é quem? O que é que você usa é só eu e meu pai. Por isso, por que você... Masa que... Grigar? Hum... Você também... Talvez você tenha um... Talvez você tenha desculpa e desculpa, e você não pode desculpa. Tá bom, vamos lá. Vamos matar esse tal de Grigar. Ah, isso é a nossa magnética. Rapaz Estão ligadinhos, hein? Vamos lá Segura o RT para entrar em dual mode Então você pode apertar o A para fazer ataque juntos Não atacando enquanto estiver no dual mode Vai te colocar no dual guard Uh, que legal Ah, eu tenho que segurar para eles estarem juntos O que foi, garoto? No, eu não sei se você quer. Eu sei que eu sei que é um monte de coisa que eu sei Eu sei que realmente sei que é um bom Eu sei que é um bom Eu sei que realmente sei que é um bom Eu sou o Norma Se a gente não tem sentido Se você não tem isso, eu vou aumentar o分io a hora Ah tá boa a presa O que é isso? Ei! O que você fez? A chave não tem... Não posso! Ei, você também! Se você não for, eu vou desligar a sua mão e me derrubar. se termina o nome da garota mas não era a minha garota não era para ter dado o nome da garota Caja Caja e hoje a gente vai ter muito tempo Eu acho que... ... 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 Meu nome é Kaja. Kaja Baltha. Bem-vindo, eu sou a irmã Grimson Baltha. Hum... Bem-vindo, eu sou a irmã Baltha. Mas ela é muito mais forte, não é? A vitalidade dela, a defesa dela. Que delícia! Mas acho que ela deve ter... O que é isso aqui? Meu Deus. Equipment. Olha, tá vendo? Ela é Tancuda. Ela é Crash Waterbolt. Os dois juntos. Normal attack. E olha lá. Ah, vamos dar uma salvada, né? Sempre bom. Gente, quanto tempo será que tem de... Demo? Oi! Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Ah, meu Deus. É a princesa do pirata. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Amém. Não se esqueça. Não se esqueça. Até a minha vida. Eu sou a minha vida. Childei. Ai, não é. Childei. Sua tarefa. A gente tem a opção de... Com certeza, de jeito nenhum. Ai, Jesus Cristo. Vamos fazer o Ado Asexual, vamos lá. Não, de jeito nenhum. Ah, sabia. Nunca que ela iria para um camarãozinho com você. É. Não. O que? Eu me lembro. Entendi. Ainda mais que a mana vai usar. E então, aquele garoto e a senhora... Ei, você não está笑ando? Não, eu não estou笑ando. Mas, certamente, essa questão não pode ser判断ado. Mas, o garoto está em seguida. Ah, amanhã? Meu Deus do céu, mas é tudo no outro dia, no outro dia. D... Então... Hã? 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 A verdadeira coisa que você quer ir para o seu corpo, mas ainda não é queira. Você tem que ter que dar uma coisa para você ir para o seu corpo. Eu entendi. Você é o Adol. Eu sou o Valtasui. Eu sou o Valtasui. Entendi, você era o que você era. Eu acho que é o que você quer. Eu acho que você precisa de uma ajuda para o que você quer. Se você quiser fazer uma ajuda, você precisa de um trabalho. Se você quiser fazer uma ajuda, você precisa de um trabalho. Mas, se você quiser fazer uma ajuda, você precisa de um trabalho com a ajuda. Gunnar, não é engraçado? Por que? É, no caso ele olhou e falou assim, então né, já que vocês estão nessa, estão juntos, aproveita que você é princesa e vai ver o que o povo acha de nós, né, porque eles não querem que o Adol vá no barco deles, faz sentido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eita! É, tipo assim... O que é... Que isso é... Que legal? Eu não lembro que ela usava os crates na cabelo... Ah... Se você vir aqui, eu pensei que é mais fácil de se mover! Isso é muito驚itoso! Eu também me驚itou! Então, dois juntos, Adoro! Que bonitinha! Cópia roxinha, velho! O vento é mais saudável! Você está usando esse vestido? Ainda não está tranquilo, mas... Não é ruim, né? Agora... Não vai me derrubar! Se você vir aqui, eu vou te matar! Ah tá, eu posso muito bem apertar os botões e eles vão direto para lá. Gente, por que fizeram o peito dela tão grande? É que não é necessário! Vocês... É verdade! É verdade! É verdade! É um pouco de tempo! Ah, Adoro! Não... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ah? Ah... Ah... Não parece telefone... Pode dar tempo aqui, mas... E... Não parece... Que inicie... Ah... Ah, está... Ah... 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 A quando! Ah... Ah! Ah, ah... 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 O que é isso? Hã? Já não fui com a cara do prefeito. Já não fui com a cara do prefeito, prefeito corno. Ah, vamos lá fora, então, mete a parraga, pode ser? Ah, não, uma rosa linda. Ah, vamos embora, garota, não estou fazendo porra nenhuma, não estou fazendo nada, não estou fazendo nada, não estou ajudando, eu, hein? Bora, garoto, não era para correr? Corre! Vamos lá, agora sim, vamos ficar na parraga, vamos ver como está a situação. Ui, é para salvar. Ah, ok. Ah, ela está falando ali. Ah, ela está falando ali. Ah, ela está falando ali. Pois é, assim, eu fiquei meio triste porque... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah um dois serve você tem amigos o oito ou nove aí agora eles resolveram que no dez você não vai ter amiguinhos até essa cor na gente que fica acabou tá bom né vamos lá temos escolha não temos escolha é uma fica é um tranche o oi no oi da gassi rei a kitalyua a hora o que é ser só Então... eu não vou digitar o Adol... Acho que... Ooooooooooo! Aooooooooooooooooooo! Você está aí, Lila e Adol! Eu vou te dar um poder e a força de mim! Como você faz o Grain? O que é isso? Algo que é isso? Se eu fornece isso, o companheiro, para nós, Adol... O que é isso? Ei, Gren! Ele ainda está no sé. Você está no momento como ele. Você está no que você quer dizer? Então, como você quer dizer? Eu tenho um homem que você tem um homem... Eles ainda estão comendo com um amigo. Você... E aí, irmão? Adol é que você falou que... So... Adol e o Carja... Desculpe-se... Eu estou por causa de eles... Ou seja... Ou seja... É... É... Se você morrer, eu vou pegar novamente. Eu também quero que você tenha cuidado com os seus inimigos. e olha a hora vermelha a gente pode e olha a hora vermelha a gente pode O que é que é isso? Eu não vou me preocupar! Se você quiser me ajudar a vender, eu vou te dar um prazer! C... Você... Oh, o que é que é o Renjun? Que bonitinho os ataques deles hoje. Uuuu... Muito... Mas... Esse Ocão... O que é que é isso? Meu pai... Ah, sim! Você, você está aqui? Eu sou o Carpente do Lomens! Lomens Carpente... Como... Eu vou te dar uma vez que o time do Lomens... Ah, sim, Cris! Você tem anos próximos para você também! Não, não é? Aquele狼 ainda está em outros. Opa! 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 Que tapa na cara! É isso mesmo. As pessoas de nós não têm sentido. O que é o seu objetivo? Ata... Seleza! Tomei! Lá! Tomei! 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 Eu estou achando, assim, não sei se é porque está no começo do jogo, ou é demo, sei lá, mas eu estou achando ele muito lento comparado aos outros jogos. Apesar de que no 9 ele também só começou a ficar rápido, rápido mesmo, depois de pegar mais outras pessoas que aumentavam. Eu estou achando ele. Out of my face 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 Out of my face